Fundada em 7 de setembro de 1937 por Clodomiro Guimarães de Oliveira e um grupo de músicos, é a mais tradicional de Cabo Frio e em 2018 completou 81 anos. Desde então a banda contribui para o engrandecimento social e cultural da cidade, participando de eventos cívicos do município, nas festividades religiosas e eventos diversos, sejam públicos ou particulares. Além das apresentações, a Sociedade Musical Santa Helena oferece aulas de música gratuitamente em sua sede. Atualmente a banda conta com 30 músicos, sob a regência do maestro G.C. Correia de Menezes Filho. Conosco, Sociedade Musical Santa Helena, representada por parte de sua banda. E é no ritmo do carnaval, a alegria da confraternização. A banda está ligada para lançar! Agora a areia lança! A banda está ligada para lançar! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal